Brasileiro, Série B pra vocês! Vila Nova e Paraná. Foi empate, 1 a 1. Gol do Vila Nova, Alain Mineiro, gol do Paraná, Marlisson. O Vila chegou a abrir o placar com um belo gol de Alain Mineiro, mas no fim o Paraná vai lá e ó... Gol, 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 1 a 1. Tigre sai na frente e administra a vantagem em jogo de raríssimas chances no Olímpico, só que vacila na reta final do segundo tempo. E Marlisson deixa tudo igual na estreia dos clubes na Série B. Em um jogo de raríssimas chances para os dois lados, Vila Nova e Paraná empataram por 1 a 1 na noite deste sábado na estreia da Série B 2019. Alain Mineiro fez um belo gol e abriu o placar para o Tigre, ainda no primeiro tempo, mas Marlisson aproveitou o vacilo da defesa colorada no fim e deixou tudo igual no estágio Olímpico, lá em Goiânia, 1 a 1 placar final. Com um ponto, Vila Nova e Paraná devem terminar a primeira rodada da segundona no meio da tabela, né? Porque quando eles jogaram, ainda tinham jogos ainda sendo feitos, mas está lá. O Paraná está na sexta colocação com um ponto, Vila Nova também com um ponto. Ou seja, está ali na intermediária, né? Porque primeira rodada tem quem ganhe, tem quem perca e tem quem empate. Então praticamente fica ali um terço ganhando, um terço perdendo, um terço empatando. Então fica aquela situação de tabela que é apenas primeira rodada. Então numa primeira rodada não dá para definir logo. Ah, não, esse aqui vai ficar direto, esse aqui vai ficar já no rebaixamento. É muito difícil, né? As coisas têm que acontecer naturalmente. Mas está aí, estreia com vitória, vai dizer que não é bom? Claro, muito bom. E os times voltam em campo só no próximo sábado, dia 4. Anote na sua agenda. O Tigre vai visitar o Vitória às 16h30, horário de Brasília, lá no Barradão. E às 19h, horário de Brasília, o tricolor da Vila Capanema vai receber o CRB no Durival de Brito. Então o primeiro tempo foi de domínio total do Vila Nova, mas poucas chances claras de gol ou de arremate para o gol. O Tigre ficou muito mais com a bola, mas só assustava em arremates de fora da área. Quando conseguiu infiltrar, chegou ao gol. Helder foi à linha de fundo pela ponta esquerda, cruzou rasteiro, a lâmideira bateu de primeira e pum, gol, gol, gol. 1 a 0 no placar. Foi a partir daí que o Paraná se arriscou mais ao ataque e levou perigo em finalização forte de Ramon, que Rafael Santos espalmou. E na etapa final, o Paraná foi lá e empatou, deixou tudo igual para fazer o famoso 1 a 1. O Paraná se lançou bem mais à frente no segundo tempo, o Vila já não tinha mais o mesmo ímpeto do começo da partida e deu muito campo ao adversário. O adversário viu, foi cercando, 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 comendo o Miguel pelas beiradinhas para depois atacar o meio que estava ali e marcar o gol. Só que nenhuma das equipes tinha criatividade para chegar com qualidade ao gol do adversário. Mas aos 42 minutos, a defesa colorada não conseguiu cortar o cruzamento e a bola sobrou do pés de quem? Marlisson, para quê? Botar no gol e empatar. Gol, gol, gol. 1 a 1. Placar final. Vila Nova 1. Paraná também 1. Teve um público total de 4.086 pessoas e uma renda de 47.280 reais. Tá aí, uma espreia morna, porque geralmente o time da casa quer ganhar, mas geralmente quem joga fora do seu domínio, o empate já é um bom resultado. Então, teoricamente, para o Paraná foi um resultado melhor do que para o Vila Nova. Mas tá aí, os dois têm um pontinho, ainda tem 37 jogos para saber como é que vai ficar a situação de Vila Nova e Paraná no Campeonato Brasileiro. Eles vão subir para a Série A, vão descer, alguém vai ser campeão, vai ficar na zona intermediária, ninguém sabe, né? Mas no final do ano, a gente vai descobrir o que aconteceu com o Vila Nova e Paraná, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Valeu, galera!